Vamos para Mojimirim. Alô, alô, Rafael Tadeu. Ele está ao vivo lá no Jardim Velho e traz informações sobre um aplicativo para quem usa o transporte público em Mojimirim. Boa tarde, Rafael. Fique à vontade. Boa tarde, Gil Costa. Tudo bem? Gil Costa, estou aqui com o Sandro Rogério. Hoje a gente veio trazer um assunto muito importante para a população de Mojimirim, que é sobre o aplicativo CitaMob. Esse aplicativo, Gil Costa, é para quem é usuário de ônibus circular aqui de Mojimirim, e as pessoas podem saber como é que funciona, onde está meu ônibus, quanto tempo demora para chegar. E isso é importante para a população, né, Rogério? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, muito importante. Esse aplicativo informa quantos minutos o ônibus vai passar em determinado ponto. A pessoa nem precisa estar no ponto para poder saber o horário que o ônibus vai passar. Ela pode estar na casa dela, ela abrir o aplicativo, clicar no ponto onde ela vai embarcar e ela saber o horário que o ônibus vai passar. Existe alguma possibilidade, alguma margem de erro de horário? Não. O tempo, ele é cronometrado através do GPS. Então, se o trânsito para, se o trânsito flui, ele vai dar a previsão de passagem do ônibus. Corretamente. Corretamente. Como vocês podem ver aí, até Gil Costa, as pessoas estão vendo como que a gente faz para baixar, como é que funciona esse aplicativo. A produção, hoje a gente estava fazendo a gravação desses vídeos, é uma coisa simples e é simples de usar, né, Rogério? É simples de usar. Só basta ampliar a imagem, né, para ter a certeza do ponto, da localidade do ponto dela, e ela clicar em cima que vai aparecer as chegadas e as partidas que vão estar naquele ponto. Essa questão aqui até vai entrar com você. A pessoa, para verificar o ônibus que vai passar na linha dela, no ponto dela, ela tem que ampliar o mapa, para que ela possa ver o ponto corretinho que ela vai estar. Isso, exatamente. Se tratar do aparelho smartphone, é pequeno, aí ela tem que ampliar a imagem, para ela poder ver a rua certinho e ela clicar no ponto correto, que aí vai dar a informação correta para ela. Mais uma pergunta. Esse aplicativo, ele também serve para iPhone? Serve, serve, serve. O Ju Costa, como você pode... Oi? Rafael, pergunta para ele aí, para o Sando Rogério, se ele já tem uma ideia de quantas pessoas já baixaram esse aplicativo, se já estão usando e estão se acostumando com o aplicativo que informa onde o ônibus está, a hora que ele vai chegar, por favor. Já tem uma média de quantas pessoas já baixaram esse aplicativo? Não, essa informação eu não tenho. Essa informação eu não tenho para passar. Mas aqui em Mojimirim ainda nem tanto, porque a gente não divulgou muito isso ainda. A gente está em trabalho com o setor de comunicação da Prefeitura para ampliar essa divulgação. Então, acredito que em breve teremos bastante pessoas que já baixaram, mas no momento não tem esse número preciso para você. Então, Ju Costa, a gente está até adiantando essa divulgação desse aplicativo para que as pessoas possam baixar esse aplicativo e até poder ter uma facilidade em encontrar o horário do seu ônibus. Legal, legal. Um grande abraço para o Sando Rogério, que está sempre à disposição da Mojiplay, sempre trazendo informação. E a gente sabe, as pessoas não querem ficar muito tempo esperando no ponto de ônibus, não querem perder o ônibus. Então, parabéns a vocês pela iniciativa aí. Pode ficar à vontade para concluir a entrevista aí, Rafael. Sim, a gente estava conversando antes até de entrar no ar sobre a carga horária de ônibus, os ônibus na rua. Teve redução de linhas, não teve? Como é que está essa situação hoje em Modimirim? No começo da pandemia, como todos os outros, restringiu-se, reduziu-se o horário devido ao fechamento do comércio, do fico em casa, do isolamento social, da diminuição do horário do comércio. Então, obviamente que a empresa teve que reduzir, juntamente com a Secretaria, para reduzir os ônibus circulando. Agora já está voltando gradativamente. Não está ainda na sua totalidade, mas de acordo que vai ampliando os horários, vai retornando os passageiros, a gente está colocando mais horários para circular. Tá aí então, Gil Costa. Era uma dúvida, inclusive na hora que eu estava aqui no ponto, algumas pessoas falando sobre esse assunto. Então, hoje, as linhas estão voltando 100% a carga horária, Gil Costa. Legal. Obrigado, Rafael Tadeu. Obrigado, Sandro Rogério, diretamente de Mojimirim. Vamos colocar novamente o aplicativo na tela, por favor, produção, para mostrar para o pessoal aí que é muito fácil. Olha lá, Cittamob. C-I-T-T-A-Mob. Coloca ali na loja de aplicativos do seu smartphone, baixa ele, instala, aí você vai colocar a cidade sua, né? O pessoal está até perguntando aqui se é só Mojimirim. Produção, você tem essa informação para mim? Se outras cidades aqui da região também já aderiram à Cittamob? A gente vai procurar essa informação e depois a gente responde para você que está nos acompanhando. Aí você, é claro, vai fazer as permissões de localização, fazer o seu login. O Rafael está lá. Pois não, Rafael? Eu estava conversando com o Sandro aqui, o Cittamob é apenas da Fênix. Sim. Esse é o aplicativo da empresa Fênix. Então, assim... É para Mojiguassu também, Rafael? Para quem é usuário da Fênix. Ah, tá. As linhas de Mojiguassu da Fênix também funcionam no Cittamob, é isso? Sim, sim. Por exemplo, eu com a Ana estava fazendo o teste hoje de manhã para saber sobre a linha de Mojiminim e Mojiguassu. E a gente encontrou aí, inclusive, um ponto de ônibus na frente da Mojiplay. Legal, legal. Parabéns aí, a Fênix, pela iniciativa. Sucesso no Cittamob, é exclusivo da Fênix e para as linhas de ônibus da Fênix, para Mojiminim e Mojiguassu. Parabéns.